No enterro e sem fim, feito amor, os anjos cantam glória. E aleluia a Deus, ao Senhor, os céus se abrem para a subida de Deus, o Senhor, até as alturas. Os céus se abrem para a entrada de Deus, o Senhor, nas alturas, nos céus, no paraíso, na glória. Amém.